Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Tenho então aqui Boa Páscoa. Pessoal, isto foi comprado em Braga. Vamos ver se Braga dá sorte. Vou deixar também ficar aí as imagens. Comprei também mini raspadinha pé de meia a ver. Ai, ai. A ver se tenho sorte aqui. Então, o que é que tem que sair aqui? É o sino. Vê se Braga me dá sorte. O sino, o sino. Eu quero um sino. Vá. Eu sou Ana Fortuna. Para quem ainda não sabe e assiste aí no meu canal pode sempre ver aqui raspadinhas novas. É o caso desta. Boa Páscoa. E inscreva-se no canal para isso, não é? Se vai trazer raspadinhas novas, ajuda-me. É gratuito. Olha, tem um sino. Malta, eu tenho um sino. Significa que eu vou recuperar aqui o investimento pelo menos dos meus 5 euros que é quanto custa esta raspadinha da Páscoa. Está ali o sino. Estão a ver? No primeiro jogo. Ai, que bom. Já não tenho prêmios há muito tempo. Olha. Malta, outro sino. E foi uma mulher a vender esta raspadinha, não é? Hoje que estou a gravar o Dia da Mulher em Braga. Eu tenho que correr de todo o país para ter prêmios. Algumas terras vale a pena. Braga hoje valeu. Cordeiro da Páscoa. Olha, o sino é 5 euros. Este outro sino é 5 euros. Ou seja, já dobrei aqui o valor. Coelho. Deixa eu ver se tem mais algum sino. Não. Está a correr bem. Deixa eu ver se tem mais algum prêmio aqui. No segundo jogo. O que é que tem que sair aqui? Ai, é a cesta. Olha, sim, uma cesta. É a cesta, não é? Estou a ver bem. Boa. Vai, mais uma cesta. Isto vai sair aqui uma cesta cheia. Nem vos digo em Braga onde é que comprei isto. Foi numa loja de cor. De um quiosque, sim. Olha, muito bom. Será que eu ganhei o dia? 5 euros. Mais 5 euros. Ou seja, já vai aqui em 20. Ah, à beira. Não, aqui não tem mais cestas. Bem, vou ver agora o jogo 3. Isso tem o sorte. Jogo 3. O que é que tem que acontecer? É 3 quantias iguais. 3 quantias de 100 mil. Não era? Estou aqui 2. 1.050. Não, aqui não tem. E outros mil que é mais. Vamos ver agora, então, aqui o quarto jogo. O símbolo da Páscoa aqui tem que ser igual nos símbolos em baixo que estão na cesta. Olha, o símbolo da Páscoa é as moedas. Vamos lá ver. Moedas. Uma árvore. Uma árvore. Uma borboleta. Ah, não. Bem, pessoal, vamos aqui já nesta. Tenho 15 euros de lucro. Saiu 20. Como ela custa 5, malta. Estou a fazer contas. Se eu prendo até a 4ª classe. Vais ver agora as minis. A ver se tem sorte. A símbolos do jogo. Trevo. Estrela. E o cofre. Ok? Saquito. Ah, isto também tem uns saquitos, não é? Três saquinhos por mês de 500 euros. Maravilha. Não era? Agora outro saquinho aqui de 500. Deixa eu ver se sai. Não. Aqui não. Mas ontem, naquele quiosque, a senhora disse-me que tinha dado 3 saquinhos de 250. 250 por mês durante 2 anos. Portanto, a pessoa que recebeu já não foi nada. Vamos lá ver. Então, aqui tenho os símbolos do jogo. Tenho. Aqui é isto. Bola de cristal. Pessoal, já se inscreveram no meu canal? Já fizeram like a ver se me dão sorte? Arco-íris. Lingote. E... Bola de cristal. Dá. Bola de ouro com 10. Olha, já se inscreveram, vocês foram rápidos, são mesmo queridos, não é? Só que assistem o meu canal. Muito obrigada. Ferradura. 150. E o trevo. E o prémio é de... Olha, 2 euros. Bem. Investi aqui 7. Tenho 22 de retorno. Portanto, aqui veio um lucro de... 15 euros. Bem, contas? 22 menos 7 dá... 15 euros. É isso. Pessoal, se gostaram do vídeo, façam like e inscrevam-se no canal. Não pagam nada por isso. É só assistir aos meus vídeos. Gratuito. Para vocês. Estou sempre a trazer vídeos novos. E até ao próximo vídeo. Agora vamos aqui a ver umas imagens... Para cá. São Vítor. Freguesia, São Vítor. Olha aí. Estão as flores. Estão as flores. Tulipas. Estão a ver? Não é? Contraste. Praga. Cidade de Praga. Estamos novamente aqui, então, em Braca. Centro mesmo. Praça Central. Estas flores. Aqui. Estas plantas. Muito bonitas. Estão a ver se tem repoujo hoje. Novos. Tim... O seu destino fica à esquerda. O seu destino fica à esquerda. Servranca